Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1876 de hoje, segunda-feira, ou melhor, 1877 de hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012, vamos às manchetes. 48.622 da educação, vão ter vale-refeição. Flagrantes do pânico em Madureira, carro em fuga, mata um em série 48, vem sair da portela. Na sessão ataque, Vasco vence o flu de virada. Homenagens e adeus à diva Whitney Wilson. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de um fuxico e com uma notícia do site que eu vejo pelos fios pontuários. Hoje tem sido número 2 a promoção piscinão da diva em seu jornal dia. E mais, hoje tem sido a promoção dia a sorte também no seu jornal dia. O dia, como o Rio gosta de ver. O Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias de um sábado, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora, você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Porque quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, dia segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Minhas ovejas, ouem-me você. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Nome do filme. Um casal de pessoas sem braço tem um filho. Qual é o nome do filme? Não sabe? Ninguém seguiu este bebê. As notícias, por favor. This cut has a 12-second bed. Perfect for delivering a PSA. 102.7 Kiss FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Flagrantes do pânico em Madureira. Carro em fuga, mata um e Féi 48 em ensaio da Portela. Mais de 400 pessoas acompanhavam a escola de Samba na estrada do Portela ontem à tarde, quando uma BMW branca foi o bloqueio e avançou sobre o grupo, atropelando crianças, idosos e adultos. Segundo a PM, o veículo havia sido roubado nas proximidades. Após o acidente, Granada foi lançada na direção do público. O artefato explodiu, fazendo mais feridos. Detalhes na página 14 do dia. Na página 21 do dia, 48 mil servidores da educação vão ter várias refeição. O prefeito do Rio passará a dar benefícios de R$ 12,00 por dia a partir de março. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, novos bons de santeza serão vigiados via satélite. Na página 35 da sessão dia D, sangue no Big Brother. João, o do bigode, o careca e o do bigode, machuca a cabeça e prova a suspensa. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, alunos do município ganham mochila, material e uniforme. Nas páginas 19 e 20, na sessão economia, concursos, veja listão de 44 mil vagas com salários até R$ 13 mil. Na sessão ataque, Vasco vence o flu de virada. Alexandro faz os dois gols, Fla também vence na estrada de Love, 2 a 0. Na página 27, homenagens e adeus à diva. Cantora Whitney Houston morre afogada em hotel. Carreira acabou por causa das drogas. Monsenhor Juan Vicente Córdoba, Igreja Católica, se opõe à prisão perpétua para sacerdotes pedófilos. O secretário-geral da Conferência Episcopal da Colômbia, o padre Juan Vicente Córdoba, disse à imprensa que não concorda com o discurso do EFN, que busca condenar a prisão perpétua para violadoras de crianças. E é como não vai se opor, se possivelmente, até mesmo, pode ser um dos julgados com esta nova lei. Portanto, testemou o senhor, com base em sua oposição, de que a justiça deve analisar quem e o que é o criminoso. Ou seja, se é católico pedófilo, não deve ser condenado por toda a vida na cadeia, mas se não for padre, então sim. Se tiver o apoio do Vaticano, deve ser protegido, mas se for um simples violador, então ele deve ser condenado para sempre. Eu acho que deve ser o contrário. Estúpida e cínicamente, quer dizer, a Sônia Fox, que escreve para o www.terratuzirros.org Estúpida e cínicamente, este membro clero católico na Colômbia, diz que não está concordando com a prisão perpétua, já que a punição deve ser proporcional ao crime. Ou proporção merece quem viola uma criança. Qual é a quantidade ou qualidade de crime a abusar sexualmente de um menor? Que punição deve ser dada a quem está por trás de uma batina para ser um pedófilo? Que condenação deve ser aplicada a quem impunemente arruina para sempre a vida de uma criança? Priscila Rezende, traduzido para o português, para o site www.proteja-teus-filhos.org E agora, as notícias do site Ovo Chico Filha de Vando expulsa Agnaldo Timóteo do velório em Belo Horizonte Gabriela Iburti impediu que o veeador fizesse a homenagem ao pai A filha de Vando, Gabriela Iburti, impediu que Agnaldo Timóteo discursasse durante a cerimônia religiosa para o cantor realizado no cemitério Bosque da Esperança onde o corpo do artista estava sendo velado na quarta-feira Segundo relatos, Timóteo quis pegar o microfone das mãos do padre Jefferson Moreira Lima quando foi impedido pela filha de Vando que pediu para o cantor e veeador que se retirasse, pois havia falado mal de seu pai há algum tempo O enterro de Vando aconteceu na manhã desta quinta-feira no cemitério Bosque da Esperança em venda nova à região metropolitana de Belo Horizonte A assessoria de comunicação de Vando não quis comentar o ocorrido No entanto, informou que houve em uma entrevista a uma emissora de TV Agnaldo Timóteo disse que Vando estava bebendo e fumando muito O que, segundo a assessoria do artista, não procedia na ocasião Em entrevista telefônica ao Muito Mais da Band, Agnaldo falou do constrangimento que passou Foi extremamente constrangedor do me deixar fazer uma homenagem para ele Eu paquei pela boca grande Eu fui ao programa da Sônia Abrão e falei que ele gostava de um isquinho Isso está gravado na Sônia Abrão Ele explicou O cantor ainda disse que tentou se desculpar pelo comentário que havia feito Eu mandei um CD autografado para a esposa dele Eu não sabia que ele bebia Eu estou pagando pelo que falei Eu falei o que não devia Eu não a culpo Quer dizer, não culpo a Gabriel Borch Eu me culpo Eu fui inconsequente Eu fui o culpado E agora, a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Rosto de Whitney Houston estava submerso na água A cabeleireira da cantora achou morta no banheiro Fontes próximas a Whitney Houston revelaram ao site do PMZ Que a cantora foi encontrada com o rosto submerso na água da banheira do hotel onde foi encontrada De acordo com as fontes A cabeleireira, o estilista e duas crianças estavam no quarto com a artista quando o acidente aconteceu A fonte descreve que Whitney estava no banheiro há mais de uma hora A cantora já estava atrasada para a apresentação no Clive Day Discovery, a festa prague-ranging Ainda de acordo com a descrição, eles bateram na porta No entanto, um outro tiveram resposta Pedimos lá à cabeleireira que a mulher para entrar no banheiro e checar se estava tudo bem Ela imediatamente gritou, onde o segurança escorreu para ver o que havia acontecido e atirou na banheira O rosto de Whitney estava submerso na água e as pernas dela estavam para cima Como se estivesse escorregado para dentro da banheira Seu corpo estava frio, logo, o chico, o segurança chamou-se planéticos No entanto, quando chegaram, foi declarado a morte Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Marinha, edição 1877 Fica com a experiência para vocês Um forte abraço e até amanhã, sua inscrição Fui Tchau 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 Tchau